Salve, salve galera! Estou com o mestrinho, o nosso querido mestrinho. Temos um convite bem especial a vocês. Em 21ª edição, brincando na praça. Um evento maravilhoso e esse é claro, o convite especial desse grande mestre. Isso aí! Atividades esportivas, recreativas e culturais para crianças de todas as idades. Festival de Capoeira, apresentação e muito mais. Sorteio de três bicicletas e distribuição de muitos brindes. Neste próximo domingo, dia 1º, das 14h às 18h, na Praça Wilson Jovem. Traga sua família, venha brincar e se divertir. Você também! Dá um cabelo! Brincando na Praça, 21ª edição! Um convite feito, galera! E pedindo esse evento, nosso querido mestrinho. Não esqueci a faculdade da família. Vem pra cá, brinca na praça, traga o show com toda a sua família. Aquela qualidade do bem, aquele beijinho do bem. Bom mestrinho e seus convidados. Até lá! Valeu mestrinho! Valeu!